Bom dia, povo santo! Tudo bom, gente? A Paz do Senhor! Gente, ontem eu falei que ia... Pra você que não me conhece, meu nome é Kátia, meus queridos. Ontem eu falei, gente, que ia fazer uma live. Eu não fiz, pessoal, porque eu estou aqui atacada da rinite alérgica. Que eu tenho um problema, gente, seríssimo de rinite. Eu tenho melhorado bastante. Eu tenho até uma receita aí no canal, que eu já... Aqui no canal que eu já fiz, é o que eu tenho melhorado. Mas o meu problema, gente, eu vou fazer um chá de hortelã grosso ali agora. O meu problema, eu tenho aí que a gente diz, ah, Kátia, agora você tem gato. Gente, não é alergia a gato, a cachorro. O meu problema é pólen. E muita gente que tem rinite não sabe que é isso. Entendeu? Eu não tenho... Eu tenho cortina, gente, tem umas coisas, eu não uso nada disso em casa. Eu não tenho alergia. O meu negócio é assim, ó, gente. Se por uma casa assim, um exemplo. Tem um monte de coisa guardada. Aí se eu for pegar pra arrumar, aí tem ácaro, ataca. É, ontem também eu cortei um monte de retalho, né, dos tapetes também. Mas não é isso, porque eu canso de fazer isso e não fico com esse problema. O meu problema, pra eu dizer a vocês, é pólen, gente. O pé da manga tá ali assim, ó, como tá. Tá muita manga já nascendo, os maracos já caem. Gente, isso aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. O meu problema, gente, é isso aqui, ó, tá vendo? É isso aqui, ó, quando tá desabrochando. É o pólen, gente, das plantas, das flores. Isso aqui me causa uma alergia tremenda. Então, quando eu tô morando... Olha as mangas, como já tá quase madura. Então, quando eu tô morando em um lugar que não tem... Olha as limas. Vou até tirar umas duas aqui pra chupar, né? Então, quando eu tô morando em um lugar aqui, ó, como fica as flores. Entendeu, gente? Os maracos já aqui. Então, começa, pessoal, a alergia fortíssima. Quando as plantas tá assim abrindo, ó, as abelhas vêm. E aí, quem tem rinite alérgica, gente, que mora em roça, que mora... Ah, é bom, porque a puro é, sim. É muito melhor. É bem melhor, assim, do que poluição, entendeu? Mas também as plantas, quando começam a nascer, começam a produzir flores. As árvores, o pé do caju, a cerola já tá. Então, isso aí ataca mesmo o pólen. Ataca mesmo. E eu tenho alergia muito mesmo. Agora você vê, né? Eu tomo própolis. Boto, tem um spray de própolis na garganta. Tomo mel de própolis e melhoro. Então, mas você sabe que tudo que rega a cobra, né? Que pica a gente, gente, aquilo ali é os pratos ali que tá pra ajeitar. Então, o veneno, né? O antídoto é com o próprio veneno, né? Você come uma fruta, se faz mal, você vai e faz o chá com a caça. É incrível. Então, é isso, gente. Aí eu vou fazer. Por isso que eu não fiz a live. Eu vou dar umas satisfações a você. Que eu não posso fazer uma live com o lacrimejando, lacrimejando, né? E espirrando o tempo todo. Vou fazer um chazinho, gente, aqui. Eu tenho pé de hortelã. Aqui, hortelã grosso. Aí eu vou fazer aqui, ó. Antes de tomar café. Vou ferver a água e pôr o hortelã dentro, gente. Que é ótimo. E vou tá fazendo inalação também, viu? Então, é um santo remédio aí pra vocês que tem rinite. Vocês pegam o hortelã. Eu acho melhor o grosso, gente. Eu prefiro o grosso, entendeu? Eu tenho vários pés de hortelã aqui. Aí eu vou fazer o chá. Vou tomar uma xiquinha bem morninha. Boto as gotinhas de limão. E suco, meu. Tudo eu boto hortelã, gente. Tudo eu gosto. Eu gosto muito de hortelã grosso. E aí eu vou também fazer uma inalação. Mas logo mais eu vou tá falando pra vocês. Viu, gente? Que eu melhorei. Porque eu não gosto de ficar muito longe de vocês. Não, viu? Eu já fico assim querendo fazer live pra gente tá. Porque uma coisa é o vídeo, né, gente? Que vocês assistindo. E outra é a gente interagindo ao vivo. Certo? Mas Jesus é bom, né? Vamos agradecer ele por tudo. Porque ele é maravilhoso. Eu vou fazer o chazinho e ver eu mostrar pra vocês. Ó, gente. Aqui o chazinho, ó. Eu pus no copo, gente. Porque na xícara a minha escaneca é de cor, né? Então não ia dar pra vocês verem. Aqui o chazinho já tá fumaçando. Tá vendo, gente? Vocês tão dando pra ver? A fumaça. Olha. Tá quente. E aqui, gente. É o que é isso aqui? É o próprio chá. O que é que você vai fazer? Você que tem problema de rinite, sinusite. É o hortelã, gente. E aí a gente faz isso, ó. Põe. Gente, outra coisa. Não toma nada quente. Chá, principalmente, em vasilha plástica. Não pode, gente. É um veneno isso. Porque o plástico, ele... Eu não sei como ainda existe esse negócio de tomar cafezinho que a pessoa vende em copo plástico. É um perigo, gente, você tomar qualquer coisa em copo plástico. Porque o plástico, ele vai soltar certa substância, vai prejudicar muito o seu organismo. Entendeu? Então tudo que é quente é bom a gente tomar em vidro. Então aqui, você faz isso, ó. E você respira fundo esse chá. Se você tiver vique, você põe. Eu tenho um doutorzinho aqui que eu uso. Mas eu não pus, não. Porque caso você não tenha... O efeito é aqui mesmo. Outra coisa, gente. Folha de louro. Se vocês tiverem folha de louro, põe aqui também. Que folha de louro é muito bom. E aí você vai fazer, ó. Ó, gente, ó. Olha, gente. O nariz começa a desobstruir. Ó. Ó. O rosto da gente fica logo abatido, gente. Porque a gente fica com essa lacrimejação. Aí, pessoal, respirando esse... Se você tiver obstruída, ó. Eu já tô com vontade de espirrar. Ó. Tá vendo? Já me deu vontade de espirrar. Ai, gente. Vai me perdoando aí, viu? É porque é assim mesmo. A gente tem que mostrar o resultado, né? É muita secreção. Água. Não tem nada. Não tem mau cheiro. Não tem nada... Aquelas porcaria. Nada. É só água, água, água. Aqui o meu marido fala. Meu Deus, eu não sei como é que você tem tanta água nesse olho e nesse nariz. É a rinite. Ela é assim. Agora, gente, o chazinho aqui. Era até pra eu tirar a folha, né? Porque ele já esfriou. Aí eu vou tomar aqui. Aqui, ó, gente. O hibisco ainda é melhor do que esse aqui. Mas tem que tomar, né, gente? Tem que tomar pra ficar melhor pra saúde. Eu costumo... O povo me chama de a mulher do chá. Gente, eu tomo muito chá. Eu gosto muito das plantas. Eu creio muito na farmácia de Deus, entendeu? A gente precisa sim, né? Vai pro médico tomar um antibiótico. Tomar uma... Se precisar. Mas você tendo coisas naturais, gente, é bem melhor. E graças a Deus, por eu tomar as coisas naturais, é que eu não sofro muito com essa alergia, né? A única... Quando eu vou pro médico e pergunto, tem alergia alguma coisa? Não. Eu só sou... Só tenho rinite alérgico, né? Mas aí, às vezes, ele passa estaminho, polaramina, essas coisas. E... Quando tá muito atacado, eu tomo. Um dia de noite mesmo, eu tomei. Mas eu percebi de hoje de manhã que já tá partindo tipo pão resfriado. Porque tá assim, o ar tá muito seco, entendeu? Chove. Aí, daqui a pouco, faz aquele sol e tranca. Então, isso tudo pra gente que tem alergia é muito ruim. E a inalação eu continuei fazendo, gente, né? A vasilha aqui, né? Porque tem gente que olha assim e diz... Ah, eu já vi ela fazendo um doce e botou nessa vasilha. É essa mesma vasilha. Viu? Não duas, nem três, não. É essa mesma. Porque... Ai! O povo gosta muito de... Às vezes, de reparar. Em vez de se apegar no que a gente tá ensinando, tá reparando. Eu vi até um canal uma vez aí, quando eu fazia certas polêmicas, de uma que tá aí no YouTube, que tá aí há um tempo, e ela ensinando a fazer uma tapioca. E aí, os comentários só rolando, que a mulher era porca, que isso e aquilo, aquilo outro. Ela disse, gente, eu estou ensinando, eu não tô convidando vocês pra comer. E eu gostei da resposta dela, entendeu? Ela tava ensinando, não tava... Não quer dizer que você vai fazer da mesma maneira que ela fez, com a falta de higiene que tava, né? Mas ela tava ensinando. Então, as pessoas gostam muito de deixar, de focar naquilo, pra tá focando naquilo, pra tá tendo que falar. Certo? Mas essa vasilha é aquela mesmo, né? Mas você vira, eu boto... Cheirei aqui, não caiu nada aqui dentro. Ô, meu Pai Eterno. Tchau, gente. Fica com Deus, fica na paz. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.